E aí galera, beleza? Aqui quem tá falando é o Andy, e hoje eu vou fazer um vídeo gameplay Comentado aqui em mais um super clássico, que tá aqui na retro, nos super clássicos né, da deluxe do Playstation 5 Agora o jogo é Kinética, Kinética, nunca joguei esse game, vamos lá, vamos testar, vamos ver como é que funciona esse jogo Jogo eletrônico de corrida futurista, desenvolvido pela Santa Mônica, cara, o mesmo estúdio do Deus da Guerra Legal, 2001, bacana, bacana Foi lançado 14 de outubro de 2001, exclusivamente para Playstation 2, foi o primeiro jogo a usar no motor de jogo Kinética Que mais tarde seria usado para jogos como... E legal, vamos lá, é um jogo do Playstation 5 E legal, vamos lá, vamos lá Ok, vamos lá Ok, vamos lá Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto